O sonho do curso superior em uma universidade federal começou nesta quinta-feira para os estudantes que vieram visitar a Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Serão quatro dias para conhecer os 119 cursos de graduação da instituição. Nos primeiros dois dias, a feira é aberta somente para turmas que realizaram um agendamento prévio. No sábado e domingo, o evento é aberto a toda a comunidade e deve receber não apenas estudantes, mas também familiares, amigos e curiosos. Desde cedo, os corredores ficaram lotados de gente que não vê a hora de saber um pouco mais sobre o curso sonhado. Tem até quem logo cedo já encontrou o que quer fazer. Eu gosto bastante de ciência da computação e gosto bastante de biologia no ensino médio, então estou pensando em fazer alguma coisa relacionada a esses dois. Inclusive, eu acabei de conhecer um curso que mistura essas duas áreas, então me ajuda a conhecer outras áreas também. Estou pensando em fazer alguma coisa relacionada a alimentos, tecnologia de alimentos, alguma coisa... Está na dúvida? Estou na dúvida ainda, mas eu quero seguir no ramo de alimentos mesmo. Mas você acha que, tirando dúvida, sai daqui um pouco mais certo do que você quer fazer? Ah, eu acho que com certeza. Em 2017, a feira bateu o recorde de público com 115 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento. Este ano, a expectativa é chegar a 140 mil pessoas. Essa função, que é a função primordial, da gente poder orientar, mostrar a universidade para aqueles que estão no momento da sua decisão vocacional. É muito importante que a universidade seja bastante clara sobre o que nós fazemos, porque isso, no final das contas, é importante para nós, na medida em que uma decisão segura de um estudante que entre e saia bastante bem orientado daquele curso que ele quer fazer, é uma coisa que ajuda a própria universidade no segundo momento. Essa é uma ocasião, talvez, única para a universidade mostrar para a sociedade. Você veja que nós esperamos cerca de 140 mil pessoas aqui, durante essa feira, que visitem aqui, para mostrar para a sociedade, portanto, o que nós fazemos. E, nessa medida, mostrar a relevância social da universidade. A oportunidade de conhecer cada curso, tirar dúvidas e fazer uma escolha correta pode, inclusive, encurtar o tempo de permanência dentro da universidade até a formatura, além de influenciar na carreira do futuro profissional. A feira funciona para isso. Conversem com os estudantes e estudantes que estão aqui. Eles vão poder orientar vocês muito precisamente o que vocês precisam ter quando ingressarem nesse curso. E aí vocês podem avaliar se isso é realmente o que vocês estão dispostos a encarar pelos próximos anos. E tomara que vocês escolham muito bem. Foi o caso da Fernanda. Hoje ela é estudante do primeiro ano de matemática industrial e está muito feliz em seu curso. Mas conta que mudou de ideia justamente ao visitar a feira do ano passado. Então, eu tinha mais intenção de fazer engenharia mecatrônica, porque eu não queria dar aula e eu só conhecia mais matemática de licenciatura. E daí, quando eu cheguei na feira, acabei conhecendo matemática industrial e vi que a matemática aplicada era realmente aquilo que mais tinha a ver comigo. Este ano ela está do lado de lá do balcão e precisa tirar todas as dúvidas de quem ainda não fez a sua escolha. Será que ela está preparada? O curso de matemática industrial é um curso muito multidisciplinar, né? Que ele tem matérias de computação, tem matérias de engenharia de produção. Então, é um curso muito amplo, que tem muitas áreas de atuação e que se você não quer realmente estar em sala de aula ou fazer pesquisas, você quer algo mais prático, você quer ver a matemática sendo aplicada, é o melhor curso que tem para você seguir. A programação da feira inclui palestras sobre cada curso e diversas atividades culturais. Além de tirar as dúvidas dos estudantes, a ideia também é aproximar as famílias e os professores da educação básica ao FPR. Nós precisamos construir pontes mais constantes, mais sólidas, mais com duas mãos, né? de a universidade ir para a escola e a escola ir para a universidade. No sábado e no domingo, a nossa feira é aberta à sociedade em geral. Então, nós esperamos, sim, que venham as famílias, junto com os jovens, que venham todos para conhecer os cursos e para conhecer a nossa universidade. Obrigado. 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 Obrigado.